Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora falar mais uma vez então sobre a carteira pública do canal E você já deve estar adivinhando aí o que mudou, tá? Obviamente, né? Pela thumbnail Mas olha lá, via varejo na tela e eu peguei um pouquinho mais de via varejo E eu vou explicar o porquê antes da gente ir lá pra carteira pública no Excel Falar um pouquinho sobre a carteira, tá? Então olha lá galera, o que a gente tem aqui na tela? Via varejo nos 15 minutos, tá bom? Com bastante ruído, bom pra quem gosta de analisar contexto com mais detalhes, tá? Já deixa o like, se inscreve e segue no Instagram, mora o dinheiro oficial Entra no tele, aqui no botão seja membro tá aqui embaixo pra você ser membro do canal Ganhar alguns benefícios e prestigiar o canal E os cursos estão aqui na descrição com 10% de desconto, beleza? Então bora pro vídeo, olha lá Por que eu peguei mais via varejo? Galera, via varejo é uma tia que eu gosto muito, tá? Como todo mundo, a gente falou isso na live de terça-feira Se você não viu, corre lá na playlist de lives do canal pra assistir Sobre ativos favoritos ali, os ativos que você tem mais carinho Via varejo é um desses, não tem como eu mentir, tá? Olha lá, a gente tem uma super barreira no 16,57, tá bom? E aí o ativo ele tá quase no 17,34 novamente Que é uma região também de suporte, tá? Então eu olhei isso, não quis esperar Eu não gosto de perder entradas por poucos centavos Eu não gosto de ficar contando migalha Então eu já resolvi entrar agora Se cair mais, beleza A gente segue com um hold aí tranquilo, foco no longo prazo Se subir, já estarei posicionado E vocês já vão ver qual foi o PM que eu peguei aqui Nessa nova entrada da via varejo Mas na minha opinião, via varejo é um ativo que já está muito descontado, tá bom? E aí eu não quero ficar de fora Ainda mais agora que eu realizei algumas posições ontem na carteira pública Saiu vídeo no canal, assiste a série inteira que tá bem legal E aí eu prefiro me posicionar, né? Aguentar um pouquinho de drawdown ali O que é o drawdown? É quando você fica negativo numa posição E depois seguir com via varejo aí Pra pegar uns lucros bem legais Lembre-se, eu peguei via varejo aqui embaixo Se ela subir lá pro topo, vai me dar os 27% E aí, a questão de gosto, né? Eu quero segurar o percentual dela até quando, né? Até quanto que eu vou querer de ganho em via varejo? Lembrando que ela tá numa LTB Que rompe, mas volta, tá bom? Porém, na minha opinião, via varejo Tem um caminho aí muito óbvio, tá? Nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou venda, tá, galera? É apenas o que eu fiz Na carteira pública Lembrando que pode estar um barulho de aspirador de pó Aqui no background do som do microfone, tá? Então, olha lá Via varejo rompendo mínimas E eu estou preocupado? Não, tá? Já me negativou E eu sigo tranquilo e vou mostrar pra vocês Olha lá, então Planilha do amor ao dinheiro na tela E aí, o que a gente tem aqui? Via varejo aqui Que eu peguei agora 58 ações do fracionado, tá bom, galera? E aí a gente tem aqui É um preço médio de R$17,49 Quando eu comprei, ela subiu pra R$17,50 Mas agora já caiu um pouquinho ali Como a gente viu Pra R$17,43 Tá rompendo mínimas Sigo tranquilo Se cair mais abaixo de R$17,34 Sinceramente Eu penso até em pegar mais, tá? Já tenho via varejo na minha carteira Pública Tenho na minha privada também Algumas posições de via varejo E aí Resolvi apostar mais um pouquinho aqui Em via varejo Mais R$1.014,42 Aqui Então disponível agora R$1.468 Na carteira pública E aí você vai perguntar assim Poxa, Peter Mas você não estava realizando Pra se preparar Pra uma segunda onda De pandemia? Sim, galera Mas vocês têm que lembrar Que tem um aporte agora No final do mês Que vai vir pra Dar uma ajuda pra carteira E eu não tenho Pressa, galera Mesmo que todas as posições Aqui negativem Eu vou continuar Pegando novas posições Com novo aporte Vou continuar gerando capital E devagarinho A gente vai fazendo novas posições Os percentuais negativos Vão ficando positivos Como eu já venho mostrando aqui Há dois meses pra vocês Quase dois meses aqui De carteira pública Tá bom? E aí tem que ter paciência, galera Quem não tem paciência Não sei o que está fazendo Em renda variável Devia estar Na poupança Tá bom? Ou na renda fixa Que é a poupança também Tá? Então, galera Vi a vareja entrou pra carteira Tranquilo Dia 19 do 11 É hoje mesmo Tá bom? E aí a gente segue Monitorando essa carteira aqui É... Isso aqui está errado Que eu deixei errado sem querer Peraí Pronto Aqui do lado Estava errado ali O saldo da carteira Tá? Aqui na direita Enfim Galera Não é recomendação de nada Se você não está confortável Não faça Só porque eu fiz Tá bom? Eu vejo muita gente Entrando em ações Só porque eu entrei Na carteira pública Não faça isso Tá bom? Você tem que ter A sua própria estratégia Você pode se basear Mas não dependa disso Olha lá Quem entrou e envia varejo Comigo dia 26 do 10 Está aí com menos 10% agora Até menos Na verdade, né? Se a gente totalizar aqui Pra 40, né? Vamos colocar aqui 43 Menos 11,84 E aí Não tente me culpar, tá? Você tem que ter A sua própria estratégia Isso aqui não Me deixa desesperado Porque é dinheiro É que é pra investir É dinheiro que é pra render dinheiro É dinheiro pro meu futuro É dinheiro pra criar patrimônio Não é dinheiro pra pagar conta Tá bom? Então coloca isso na cabeça de vocês Segunda onda Já fiz vídeo sobre isso Lá no canal Agora há pouco Dá uma assistida lá Que pode vir mesmo Espero que vocês estejam gostando aí Da série Carteira pública do canal Tá bom? A gente vai atualizando vocês E quem sabe Eu não pego mais alguma entrada De alguma coisa hoje Ou não Vamos ver Tá? Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Aquelas coisas todas Novamente Não faça só porque eu fiz Analise e veja se vai sentido pra você Tá bom? Não queira seguir investimentos de outros Siga os seus próprios Tá bom? Então tá aí Martelão aqui No background do microfone Martelando o conhecimento Na cabeça de vocês Então carteira pública do canal Segue girando aí Um capital Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo